GOSPEL FM Está no ar, momento de reflexão Outro dia eu estava numa loja Comprando material E lá já estava um casal Todo enamorado Ei, o amor é lindo, né? Só que, de repente, a moça contradisse o rapaz Porque ele começou a falar mal Falar alto, né? Falar mal da família dela Falar dela E ela dizia pra ele, calma Fica calmo E quanto mais ela pedia calma Mais ele falava alto e se irritava Aí sabe o que aconteceu? De repente ela parou Ela parou de falar Ficou tranquila na dela Eu pensei, bom, agora ela vai Bater no cara, né? Não é possível Que nada Ela só olhava pro companheiro E o olhar dela passava uma paz Uma tranquilidade Ele foi silenciando Foi se acalmando E ali mesmo ela o venceu Será que as pessoas gritam, né? Umas com as outras Um mestre chinês diz que as pessoas falam alto Gritam Porque deixaram de se amar E a distância é tão grande entre eles Que se faz necessário gritar Pra que o outro escute Com certeza você já ouviu falar E já assistiu algum filme, né? Sobre Alexandre o Grande Inclusive outro dia Se não me engano Passou um seriado Sobre a vida do Alexandre o Grande O grande conquistador Então Quando ele estava à beira da morte Alexandre convocou os seus generais E relatou os seus três últimos pedidos Ele disse, primeiro Que seu caixão fosse transportado Pelas mãos dos médicos daquela época Segundo Que fossem espalhados Pelo caminho até seu túmulo Os seus tesouros conquistados Muita prata Muito ouro Pedras preciosas Etc E terceiro Que suas duas mãos Fossem deixadas balançando no ar Fora do caixão Para que todos pudessem vê-las Aí um dos generais Estranhando Esses desejos De Alexandre Perguntou Mas por que O que é isso? Quais são as razões desses três pedidos? E ele respondeu Primeiro Quero que os mais eminentes Os mais famosos médicos Carreguem o meu caixão Para mostrar que eles Não tem poder de cura Perante a morte Segundo Eu quero que o chão Seja coberto pelos meus tesouros Quando passar o meu caixão Para que as pessoas possam ver Que os bens materiais Aqui conquistados Aqui permanecem E terceiro Eu quero que minhas mãos Balancem ao vento Para que as pessoas Possam ver que De mãos vazias Viemos E de mãos vazias Partidos Tem tanta gente Que se apega A tanta coisa, né? Ao dinheiro Olha, eu tenho um amigo Que ele ama Mas ama de paixão O carro O carro dele É um carro bonito Mas vou te contar, viu? Tem pessoas que se apegam A roupas Tem gente que Se apega ao trabalho Trabalha o trabalho Trabalha o trabalho Trabalha o trabalho Se esquece da família Se esquece de viver E eu creio que essa mensagem Nos lembra que Somos pó E para o pó voltaremos Quantas vezes você já ouviu dizer Do mundo nada se leva Mas graças a Deus Que nós temos O Espírito Santo de Deus Que nos lembra A todo instante Que Aquele que está com Jesus Nova criatura é As coisas velhas Já passaram E eis que tudo Se fez novo E que a morte Nada mais é Do que uma passagem Para a vida A vida Com o Senhor Jesus A vida Com esse Deus maravilhoso Que te ama E que me ama Não há Deus Como nosso Deus Que Deus te abençoe Nessa manhã Não há Deus 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 Tão grande Não há Deus Não há Deus Não há Deus Ele criou o céu Ele criou o céu Criou a terra Criou o céu Criou a terra Criou o sol e as estrelas Criou o sol e as estrelas Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Criou o céu Criou o céu O céu Fica o seu louvor Dá o seu Dá o seu Dá o seu louvor E não há Deus Cadê você? Assim, ó Não há Deus Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Com o nosso Deus Com o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o céu, criou a terra Criou o sol, criou a terra O que ele fez? Tudo ele fez Tudo criou Tudo criou Tudo foi pouco E declarou todo mundo a ser Para o seu Não há Deus maior Comunidade de Nilópolis Que ela fez? Não há Deus